Bom, vamos agora mudar de ambiente, dar as boas-vindas à Cláudia Rezende, que é socióloga nos serviços centrais da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, onde tem já, no sistema prisional português, uma experiência de mais de 20 anos. E, portanto, a partir dessa experiência, e que ela, entretanto, tem feito o seu percurso, fez o mestrado europeu e European Criminology and Criminal Justice Systems, que tem publicado nesta área e pertence, atualmente, ou integra como investigadora colaboradora à equipa de investigação do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova, que se intitula Direitos, Políticas e Justiça. E venho-vos falar, precisamente, sobre o reconhecimento da confissão religiosa muçulmana, a ambivalência estrutural num contexto penitenciário de matriz católica. Muito obrigado. Antes de mais, gostava só de introduzir como ponto de partida, de que temos de enquadramento, de caminho a análise, sobretudo a nível micro, mas que trouxe elementos de contextualização que eu passo agora a expressar. Antes de mais, a ideia de trazer o princípio da liberdade religiosa a tornar-se fundamental para verificar se aquilo que está consignado em ledger se verifica nos variados episódios dentro da prisão, por parte daqueles que estão 24 horas, num contexto fechado, numa dinâmica de relações desiguais do poder. Neste sentido, primeiro, Portugal, se é um país laico, em termos de enquadramento legal e em termos de orientações penitenciárias, se essa consignação de liberdade religiosa até que conta que, ou em medida, podemos verificar hiatos na filigrana do universo prisional. E, partindo por suposto que a pretente religiosa, ou espiritual, mas eu nomei religiosa, pode assumir um papel fulcral no contexto de reclusão, não só pela moda da assunção da pena aplicada, como nas vivências, em termos de vivências intramuros, nas solicitações que fazem com o exterior, na própria assunção que fazem, na punitividade que foi feita, em, por exemplo, a um recurso que diz, esta pena foi aplicada por um homem, mas o que interessa é o que há lá, que é para a minha vida, é muito importante perceber a dimensão que pode ter também algo que não está presente, visivelmente, e para os serviços oficiais não é visto na prática corrente de pragmática penitenciária. Sendo assim, falta em Portugal também estudos extensivos e qualitativos sobre as experiências, em que particularmente eu vou valorizar as experiências dos muçulmanos e já escolhi porquê. Em Portugal também, as proveniências socioculturais e pertences religiosas não estão sequer mapeadas em contexto prisional e, sendo que, como estava a dizer, ao se descurar esse elemento, o que o parque de pessoas tem poder efetivo na vivência daquelas pessoas que estão em conclusão, pode ter bastante importância. E já vamos ver exemplos concretos em que isso acontece, o que não representa que os recursos tenham sempre uma postura passiva sobre isso, mas em termos globais. Nesse sentido, temos, quero ver em termos das lógicas penitenciárias, como é que vamos verificar ao nível das lógicas informais e dos testemunhos de vida num ambiente tecnográfico de difícil acesso e, neste caso, foi feito num ambiente entre diferentes presenças de género, portanto, foi um estabelecimento regional masculino, sendo eu mulher, num ambiente social em que é feito muito um efeito tampão à presença de investigadores. E é tentar entender a organização no seu esqueleto estrutural e nas suas dinâmicas informais em que eu trouxe a este grupo de trabalho a questão da dimensão religiosa. Para isso, eu quero falar de tensão entre a questão católica e muçulmana. Eu trouxe alguns traços gerais sobre a matriz católica no sistema prisional português, em que a própria pena de prisão está associada a uma ideia de redenção, em que é associada à ideia de uma pena de prisão, também uma ideia de julgamento moral e social e, portanto, com isso uma punitividade corporal e de um treinamento e, portanto, em que a presença do clérigo tem sido bastante prolongada. Temos que ver que, até há bem pouco tempo, em alguns sancionais de prisionais, o padre, o representante oficial da Igreja Católica, está assente inclusivamente em conselhos de avaliação comportamental com decisão e medidas de flexibilização. E, portanto, o padre e associações de voluntariado da Igreja Católica estão muito presentes no contexto e nas malhas da reclusão. E, portanto, só para verem, há uns 10 anos, agora já não tanto, mas há uns 10 anos, 98% das organizações que saíram em meio profissional eram de enquadramento católico. E, portanto, havia uma asfixia, não necessariamente negativa, mas que era muito mobilizada para a ideia da conversão e não tanto para a ideia de um pragmatismo falso ao indivíduo com outras dimensões que não necessariamente são religiosas. E, portanto, não, já encontramos estabelecimentos prisionais em que há um maior pluralismo na intervenção do voluntariado, mas ainda é muito presente a Igreja Católica no meio prisional. Não só, inclusivamente, na maneira como está decorado os próprios espaços. A Igreja é sempre um espaço de culto dentro ou fora das alas, ao contrário das outras confissões religiosas. E os reclusos também participam muito na ida à Igreja, até como forma de sair da cela. E, portanto, também existe muito a presença de igrejas fisicamente, tal como no exterior, dentro de um ambiente prisional ou capelas. Por outro lado, algo que até quando eu era técnico de reeducação, percepcionava e ainda hoje me dispinha neste sentido da questão de atenção que isso pode se complicar com outras práticas religiosas e outras presenças religiosas, são os objetos referenciais católicos que existem em diversos locais de passagem ou de uso comum em meio prisional e de como isso pode agudizar ou não aqueles que se encontram em reclusão e que não perfilhem da mesma confissão dominante ou prevalecente em meio da religião. Temos que ver que, para além da questão da decoração do próprio especialidade, como eu estava a dizer há pouco, há também, quando estamos a falar no contexto prisional, há um condicionamento na formulação do entendimento que há do mundo, por parte de quem está no ponto em reclusão, interferido por aqueles que têm poder decisório sobre eles, como eu estava a dizer, quer através dos guardas prisionais, quer através da própria direção local, quer através da alta direção. Ainda há muito pouco tempo, o nosso ex-director-geral, disse que uma intervenção católica pode ter tanto o maior poder de qualquer intervenção reabilitativa. Portanto, isto é para se ver que se dá extrema importância ainda ao impacto que pode ter a Igreja católica no meio prisional e ao pendor, digamos, mais cruzaico e virtuoso que o próprio estabelecimento quer conduzir no recluso. E, portanto, isso pode ser feito de uma forma mais explícita ou implícita na questão do racional da radicalização. E já vou explicar o que é isso. Entretanto, eu quero também dizer que a presença oficial católica não é necessariamente vista como uma questão de oposição, eu não quero transformar como oposição a presença a outras religiões. Até noutros países têm servido de ponte à entrada das outras confissões religiosas no meio prisional e os próprios reclusos também trocam entre si e partilham diferentes visibilidades reclusos e isto, inclusive, são autoscopias da própria recolha empírica e, portanto, que eles próprios, isto é brasileiros, têm no meio prisional. E, portanto, apesar de eu ser ecologista, de que deve haver uma maior neutralização dos espaços, a verdade é que o certo é que existe essa presença católica e que traga-se atenção até ponto a que pode implicar na maneira como se faz essa vivência. Em termos da fé islâmica, a questão que se coloca, então, é, nesta panorama e neste tecido extremamente católico no contexto prisional, como é que, então, há um reconhecimento da fé islâmica. E, nesse sentido, como há bocado se falava, ainda há uma auto-identificação religiosa que é feita em termos de questão interna. Os reclusos, quando entram, identificam-se como sendo da confissão religiosa muçulmana, mas temos sempre que ver que, quando estamos a falar da reclusão, o acesso é sempre intermediado por quem dirige o estabelecimento prisional. E a questão que se coloca, que ainda há bocado se falava, é, se até que conta, é que isso é proteção de informação ou se ainda é dar mais invisibilidade social aos invisíveis, porque, entretanto, são pessoas de quem raramente se fala e de meios que estão muito inacessíveis. E, também, se somarmos a isso a ausência de entidades consulares e redes de suporte formal e representantes legitimados e com uma ausência afetiva que são aclusos, a maior parte deles, sem visita, a pressão externa será menor, a evolução também e a qualidade de vida, eventualmente, também. E, portanto, temos que ir ponderando a atenção destas forças sociais internas. Também, em termos de enquadramento, gostaria de esclarecer que os estrangeiros em reclusão, embora não assumindo que os muçulmanos são só estrangeiros, mas são, sobretudo, até a verificação, e, segundo a minha pesquisa, encontrei, sobretudo, na nacionalidade e nas igneenses. Os estrangeiros em reclusão, ao contrário de outros países, como nos Estados Unidos, na Bélgica ou outros, não são a maioria prevalecente. Em Portugal, os estrangeiros em reclusão ainda têm uma minoria expressiva e, no caso dos guineenses e marroquinos, ainda é uma minoria de incidência, podemos ter, por exemplo, 150 guineenses e 20 e tal marroquinos, sendo que a maior parte deles, por crime transatlântico, em que podem ter feito ou não uma transjetória de imigração, ou foram presos no aeroporto chamado não-lugar. Mas a questão, então, que se coloca é como é que essa dimensão religiosa é que se verifica no meio prisional e como é que é respeitado ou não as suas vivências. Pode demorar, como eu fiz num artigo que participei neste livro, por exemplo, a entrada de um tapete de um recluso que estava no normal masculino, no solucionamento prisional onde eu entrava, onde eu estava a trabalhar. O facto de demorar meses para o solucionamento prisional era apenas uma morosidade burocrática por um recluso pode trazer melindres, porque é não viver a sua experiência religiosa na sua completude e o sistema de escurar essa importância. Ou, por exemplo, em Sintra, haver uma cena bíblica em tamanho gigante no próprio refeitório onde todos os esclusos de diferentes cronistas, confissões religiosas, estão a partilhar um momento de refeição. Esta questão sobre as pertenças religiosas e dos muçulmanos em particular, para mim, tem especial mudança porque está, simplesmente, em termos de tráticas penitenciárias, a agir de uma forma muito reativa por causa do perigo de radicalização, em meio prisional, para quem não sabe, é a possibilidade de indução de reclusos que sejam muçulmanos radicais, a virem a aliciar outros muçulmanos com maior número de dados social, a virem-se eles próprios a radicalizar. E esta probabilidade que aconteceu, sobretudo na Bélgica e em França, está a querer-se transformar por todos os estabelecimentos prisionais. E, neste momento, estão a ser montados instrumentos de avaliação de perigosidade sobre os reclusos estarem a fazer práticas religiosas. Isto é, até um recluso estar a mostrar o autorão ao outro pode ser identificado como um comportamento de elevado risco em termos de meio prisional. E, portanto, isso faz com que prevaleça a ignorância numa desconfiança permanente em que se confunda a ordem de insegurança com o religioso e com a diabolização. Eu queria dizer que, em termos de salvaguardas, apesar de tudo, o sistema costuma garantir a dieta alimentar, as visitas dos representantes islâmicos, mas com bastante ocasionalidade, os períodos aludidos na xeria, em termos de facilitação e flexibilização dos recursos internos e a alocação de alguns recursos. Há diretores que conseguem consignar, com casos de práticas, de se fazerem cultos coletivos, mesmo que em momentos improvisados, como vou mostrar, e consegue-se fazer com que haja a entrada de objetos de culto. No entanto, há bastantes impassos, como eu estava a dizer, como a demora da entrega dos objetos, há desdênios de carne, há uma discursionalidade interna entre IPs e dentro do próprio IP, por diferentes intervenientes, e o que faz com que, por parte dos exclusos, dê lugar a uma improvisação, a um madurismo e a um grau de incerteza. Eu peço só dois minutos, porque vou agora dar o exemplo da recolha, porque eu senti que era muito necessário fazer este panorama geral, em termos, mas agora é mais, é mais, sim, porque é mais, com exemplos muito práticos e concretos. Da recolha, isto foi, na recolha empírica, vou-vos dar uns exemplos significativos, ilustrativos, daquilo que eu vos tento até mostrar anteriormente. No objeto de estudo, aquilo que eu procurava era momentos de extensão, como é que se encontrava momentos de extensão na tensão que poderia haver no contexto de confinamento, baseado na ideia de Norberto Elias. Na amostra, eram estrangeiros sob condenação e cativa, em que depois a subamostra foi, então, os dinenses e os marroquinos. Há abordagem etnográfica com alas de estabelecimento prisional de um fechado, em que fiz acompanhamento de momentos informais, objetos partilhados e significativos para eles, eram eles que entregavam aquilo que era importante para eles, e entrevistas em profundidade, impiado na sua vida cotidiana e da prisão, em que depois evidenciei este elemento de cariz religioso. Eu queria-vos partilhar esta, que eu acho que é suficientemente interessante, em que temos esta mesquita, que eu chamo de mesquita, designei a mesquita catolizada, já tenho até um artigo no espaço de recolusão, em que eu ludo este próprio exemplo, em que um recluso, na alçada da disciplina dos trabalhos manuais, estava a fazer uma mesquita, e quando se ausentou, a professora completou com uma cruz, e, portanto, isto é a digitalização tal como partilhada, e só para dizer que a memória afetiva religiosa pode ser adulterada, algo que, apesar de tudo, o recluso respeitou, porque disse que era uma pessoa que era representante do ensino, e essa pessoa com autoridade deve ser respeitada. Portanto, o facto de ser considerado abusivo para nós, para quem possa estar de fora, o recluso integrou, mas como eu próprio descrevo no artigo, em contexto prisional nunca se sabe o quão lesivo pode ou não ser exibido, porque eles também sabem que podem ser disciplinarizados em relação a isso. De qualquer forma, houve uma conformação e um respeito pela autoridade escolar, e um assentimento até com sentido de humor. Por exemplo, também, para se ver as incongruências, a própria mesquita que eles improvisavam, que era um recluso que fazia de imã, o elemento do guarda prisional dizia este é o espaço para os pretos fazerem as orações, em que, apesar de que eu não estava a estudar o estado prisional, há aqui uma dualidade entre se aquele guarda prisional estaria a reconhecer aquele espaço enquanto um espaço de encontro coletivo, ou até uma disfacetez em relação à presença de pessoas com uma entidade religiosa que ele não reconhecia ou ele não percebia. E, portanto, ao contrário do que acontece em Inglaterra, em que há uma formação do estado prisional com guias de práticas religiosas de todas as religiões, isso não acontece em Portugal, e eu espero que com estudos qualitativos como estes, se possa vir a acontecer. A questão da isso... Peço desculpa. A questão da isso de que continua a haver maior presença do padre, e como estava a dizer assim, o padre estava ali para lá comigo, no parmalão, sabe que eu sou muçulmano, é para perceber que os recursos notam, podem sentir que, com a anemia da presença dos seus representantes da confissão muçulmana, e com maior pretensão à presença do serviço católico, ou crentes católicos, eles próprios acabam por estar ali a tentar fazer as suas construções identitárias, religiosas, quer a solo, como eles falavam, através dos seus cultos individuais, quer em grupo, em que eu tinha aqui as experiências em termos de emergência de Portugal e outros países, como na Noruega e Inglaterra, e uma ficha síntese, em que estava a dizer que, no princípio da laicidade, há concessões na similitude com o meio livre, apesar do decréscimo da presença católica no exterior, ainda é muito dominante dentro de entre muros, essa gestão, a gestão repugnante dos recursos, pode sobrepôr-se aos imperativos religiosos, sobre-saia ainda um grande grau o damadurismo, o ambiente estrutural ainda está muito reativo e securitário, o que faz com que os recursos também lidem com isto, quer com práticas de improvisação, quer com comunidade, quer com melhor construção. Muito obrigado. Obrigado.